História de como eu e a minha prima quase fomos enterradas vivas. Quando eu tinha 5 anos e a minha prima tinha 7, a gente resolveu brincar de pique-esconde na rua com as crianças. E como na rua não tinha muito lugar pra esconder, a gente resolveu entrar dentro do cemitério. Chegando lá, a gente foi seguindo as placas de onde falava que era cada lugar. E a gente já foi indo direto pra saída do cemitério. Só que a gente não encontrava a saída do cemitério. Até que a gente viu um homem fazendo covas. E a gente foi até ele pra pedir informação. Chegando lá, a minha prima perguntou pra ele aonde ficava a saída. E ele virou pra gente e respondeu. Quando eu era viva, eu sabia. Gente, sério, nessa hora eu fiquei parada assim, estremeci o corpo inteiro. Foi quando a gente olhou e a gente viu que tinham 7 covas. E por incrível que pareça, éramos 7 crianças. Foi quando um amigo nosso que tava com a gente perguntou, para quem eram essas covas? Parte 2 da história de como eu e a minha prima quase fomos enterradas vivas. Continuando. Depois que o nosso amigo perguntou pro homem para quem eram as covas, ele olhou pra gente e respondeu. É para as 7 crianças que estão falando comigo. Na hora que ele falou isso, a gente saiu correndo desesperado. E no desespero, o nosso amigo acabou deixando o chinelo dele pra trás. E o doido ainda queria ir atrás. Claro que não deixamos, né? Depois que a gente saiu de lá, a gente continuou brincando na rua, porque éramos crianças, né? Só que hoje em dia, sempre que eu encontro a minha prima e a gente tá juntas, a gente começa a ver uns vultos como se fosse fantasma, sabe? E eu morro de medo de ficar acordada depois que todo mundo dorme, porque até o barulho da geladeira me faz ficar com medo. Gente, essa foi a história de uma seguidora. E quem quiser que eu conte a história de vocês, é só me mandar uma DM nesse aplicativo aqui, que eu vou tá vendo todas as mensagens respondendo vocês, tá? Quanto mais cedo vocês enviar, mais chance tem de eu contar logo a história de vocês aqui. Um beijo! Poderia ter sido um passeio normal em família? Poderia. Mas tem dois detalhes. Minha família, eu e minha família. Não é normal! Como vocês já sabem, senta que lá vem a história e essa aqui é meio cabulosa. E é impressionante até, sabe? Antes de eu contar o que aconteceu no carro, eu vou contar o que aconteceu antes. Eu vou tentar ser breve. A minha mãe tinha uma loja e ela vendia de tudo nessa loja. Menos droga! Aí do nada chegou a desgra... Tô brincando, tô brincando. E do nada chegou abençoado de um velho dentro dessa loja e pediu água pra minha mãe. Ele pediu água. Véi, todo mundo conhece essa história que dá errado. Que quando alguém vinha pedir água pra você, não dê porra. Porque se ela tivesse deixado o maldito do velho com sede, não tinha acontecido o que acontecesse. Mas ela foi da água pra porra. Ela simplesmente... Minha mãe também foi burra. O cara chega lá do nada com uma sacola cheia de erva. Aqui é erva pra dor de barriga, aqui é erva pra não sei o que. Mas eu vim aqui oferecer as ervas e pedi um copo de água pra senhora. Ai, minha mãe besta. Ah, tu quer água? Eu vou aqui pegar. Dei umas costas pro velho. Só porque era um velho, ela achou que ele não ia fazer merda. Obviamente, ó. Deu as costas pra pegar água pro maldito do velho. E o velho roubou as coisas da loja. Gente, ele era um velho, mas não tão velho. Ele era um coroa. Aí pronto. Simplesmente minha mãe, ela chegou com um copo de água. Ah, que água, filha da pu... Ah, não, velho. Ah, não, pois é. Pelo menos a não não rouba. Imediatamente minha mãe foi falar pro meu pai. Meu pai, que já é meio afobado da cabeça, foi atrás desse velho, mas não encontrou. Fizeram um boletim de ocorrência, né? E não acharam o velho. O velho tava pior que Lázaro, velho. Aí pronto. O velho sumiu. Quando pensa que não. A minha mãe se bate com esse velho maldito na rua e foi cobrar ele as coisas. Falou, rapaz, você me roubou. Ele virou pra ele e falou, assim, ó. Roubei mesmo. Se eu pudesse, não dá pra ele dar uma facada. He, he, meu amigo. Pra que ele foi falar isso? Foi ele falando e se picando. Sabe quando a gente fala merda e sabe que vai dar merda? A gente se pica e ele se picou. Nisso ele sumiu de novo. Passando uns dias. Aí veio o passeio em família. Tava dentro do carro. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E adivinha só quem passou por esse carro. O diabo do velho. Menino, eu tava lá de boa, olhando assim a janela, né? Imaginando os clipes do nada. Eu ouço minha mãe falando assim, Júnior. Vocês já sabem esse Júnior de manhã, né? Aí a mãe fez o que foi, mulher. A mãe fez o homem ali que me roubou. Rapaz. Aí veio a cena que eu nunca tinha presenciado na minha vida. E eu nunca vou esquecer. Engraçado foi que nessa hora só tinha gente na rua. E o maldito do velho passando pelo carro. Meu pai parou o carro. Meu pai, desceu do carro. Nisso eu acompanhando tudo. Mas minha irmã com o olho desse tamanho. Meu pai chegou nele e falou. Vem cá, meu senhor. Puxo ele aqui, ó. Não foi você que roubou a loja da minha esposa? Ele, não, pai. Foi você sim. Amanhã foi. O velho já começou a se cagar todo. Meu pai, desceu o cacete nesse homem. Pô. Menino queira tapa pra um lado, chapa pro outro. Esse velho vai, uai, uai, uai. Rapaz, velho, mas pai. Me deu uma surra nele que ele merecia. Depois eu largou ele lá. Agora vai vender suas ervas pra você pagar uma chapa nova, seu maldito. E ela tem, uai, pega fogo, cabarela. Eu cheguei pra mãe. Ei, mãe, eu tô com um piolho. Minha irmã tava do lado da minha mãe. Minha mãe pegou essa menina pelo braço. Saiu correndo. Todo mundo começou a sair de perto de mim que eu não sabia se eu tava com piolho ou era com ebola. Um toque de recolher. Minha mãe voltou correndo. Vem cá, vem cá. E um pentezinho fino na mão. Ela pegou um pano. Baixou minha cabeça assim pra eu olhar pra mesa. Pegou um pentezinho e começou. Vamos ver esses piolhos. A mãe também, pente de toda a força. Ela cai na cabeça, né? Valeu, meu Deus do céu. O menino tá cheio de piolhos, Delbrando. E eu não sei como é que é e onde vocês moram, mas quando o piolho era grande, minha mãe chamava de boi. A ver, Mari, olha o tamanho desses boi. E não era pra esse pano. Era tanto boi que dava pra brincar de vaqueijão. História do dia que meu namorado me sequestrou. Só pra vocês entenderem, faziam dois anos que a gente namorava e ele sempre foi um amor de pessoa. Só que nos últimos meses ele tava muito estranho. Eu achei que era porque ele tinha sido demitido do emprego recentemente. Só que depois disso ele começou a se envolver com coisas erradas. E sinceramente eu até que gostava, porque ele me dava roupas caras, joias, etc. Mas teve um dia que a gente brigou. Porque mesmo com ele me proporcionando uma vida de luxo, eu sabia que isso não era certo. E ele insistia no erro. Até que eu não aguentei mais e decidi dar um tempo. Na hora ele enlouqueceu. Eu nunca vi ele naquele estado. Achei até que ia me bater. Pra vocês terem noção, ele chegou até a socar a parede e quebrar todos os móveis da casa. Depois disso ele me pediu desculpa e obviamente eu não aceitei. E ele me mandou várias ameaças por mensagem e pessoalmente. Ele mandava entregar na minha casa pedaços de partes humanas. E aquilo me assustou de tal forma que eu decidi mudar de cidade e ter um novo começo. Foi aí que as coisas pioraram. Continuando, eu decidi que ia mudar e ter um começo em uma nova cidade. Mas como morávamos em uma cidade pequena, ele logo ficou sabendo da notícia. Um dia, quando eu fui no meu apartamento pegar algumas coisas que faltavam pra mudança, tinham dois caras carregando as coisas pro caminhão. E eles me renderam e me colocaram dentro do caminhão junto com os móveis. Naquela hora eu bati a cabeça e tive um apagão. Eu só acordei quando já estava em um galpão abandonado, amordaçada e com os braços presos. Logo em seguida ele veio em minha direção e disse que minha vida iria acabar ali mesmo. Mas eu olhei no fundo dos olhos dele e disse que ainda o amava, só pra sair daquela situação. Eu tava morrendo de medo, então aquela foi a primeira atitude que eu tive sem pensar em nada. E ele, como um cachorrinho apaixonado, me pediu em casamento. E eu aceitei, por medo. Inclusive, nós estamos casados até hoje, mas eu só tô com ele porque tenho medo dele fazer algo comigo ou com a minha família. História de como eu descobri que meu padrasto só se casou com a minha mãe pra ficar comigo. Então, um dia eu tava com a minha mãe na sala e começou a chegar um monte de mensagem no celular dela. E ela saiu da sala, foi pro quarto e deixou a porta encostada. Então, como eu sou muito curiosa, eu fui atrás. E ela tava sentada na cama, rindo pro celular. Então, tinha certeza que ela tava conversando com o cara. Se passaram algumas semanas e ela acabou me apresentando um namorado novo. Ele era muito bonito, mas ele era estranho, tipo, ele me olhava estranho, sabe? Até que um dia minha mãe saiu de casa e ficamos só nós dois. Eu fui ver um filme e ele veio junto. Ele sentou do meu lado e colocou a mão na minha coxa. Eu achei aquilo muito bizarro e fui ao banheiro só pra sair daquela situação desconfortável. Quando eu voltei, ele tava no mesmo lugar. E aí eu sentei bem longe dele. Eu não comentei nada por muito tempo, mas ele sempre me olhava com atração. Até que minha mãe disse que tava noiva. Sério, qual é? Três meses de namoro e ela já tá noiva. Ela queria mesmo se casar. E vocês não sabem o que ele fez no dia do casamento. Continuando, com três meses de namoro, minha mãe disse que ia se casar. E eu não acreditei nisso. Porque como em três meses você decide que é aquela pessoa que você quer passar o resto da sua vida? Enfim, quando ela disse isso, eu resolvi contar pra ela as coisas que vinham acontecendo. Só que ela literalmente me ignorou e falou que eu tava ficando doida. O dia do casamento chegou e eu fui primeiro e minha mãe ficou no salão se arrumando, fazendo a unha e tals. E quando eu cheguei na igreja, meu padrasto disse que precisava conversar comigo. Então ele me levou pra um canto e começou a falar um monte de coisas. Ele falou assim que ele nunca gostou da minha mãe. Que a partir do primeiro dia que ele me viu, ele se apaixonou por mim e várias outras coisas. Quando ele terminou de falar, eu fiquei sem reação. Parada assim, paralisada. E ele começou a me beijar e passar a mão em mim. E eu falei, sai fora, você é louco. E saí andando, voltei pra igreja. Como eu sabia que minha mãe não ia acreditar em mim, eu nem falei nada. E até hoje eles são casados. E nunca mais ele chegou perto de mim. Quase apanhei da torcida do Flamengo. Minha amiga Ana Kelly me ligou. Tadeu, vamos ver um Fla-Flu do Bar? Era jogo do Flamengo contra o Fluminense e a gente foi assistindo um barzinho. Ela flamenguista com a blusa do Flamengo e eu tricolor com o Fluminense. Meu irmão, no que eu desci do carro e olhei pro bar, eu vi que o bar tava lotado com umas 100 pessoas e todo mundo com a blusa do Flamengo. E Tadeu? Que? Fica pior. Ah, não acredito. No que eu olhei pro nome do bar, tava escrito Bar do Flamengo. Adeus, Jesus esteu, amigo. Adeus, Jesus esteu, irmão. Ela me falou, ó, relaxa que a galera aqui é tranquila, galera aqui é super tranquila, bota esse casaco aqui pra tapar sua blusa. Mas fica tranquilo que o povo aqui é super paz e amor. No que eu entrei no bar, a torcida cantava. Metei porrada em tricolor. Metei porrada em tricolor. E Tadeu? É o que que é? Fica pior. De novo? Meu irmão, tu tá no Bar do Flamengo, tu vira flamenguista em 3 segundos. No que eu sentei na cadeira, eu comecei. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre, eu hei de ser Dalimengão. No que o Flamengo fez o primeiro gol, eu fingi tanta felicidade que por essa atuação, eu mereci o Oscar. E Tadeu? É o que?